Mesmo que o bem que eu queira eu não faça Tua graça me basta, por ela te posso achegar Mesmo se andei por caminhos errados O coração quebrantado, foi terra fértil pro amor E o meu coração feito cacos no chão, motivo da desilusão Em pensar que um dia seria feliz sem ti Foi condição perfeita pra transformação Eu me desfiz do meu orgulho, me achei seguro em tuas mãos No Senhor, encontro forças para prosseguir Me livrarei das minhas forças pra ver o teu agir Pois só tu sabes qual o melhor caminho a se seguir O caminho que me leva a ti Mesmo que o bem que eu queira eu não faça Tua graça me basta, por ela te posso achegar Mesmo se andei em caminhos errados O coração quebrantado, foi terra fértil pro amor E o meu coração feito cacos no chão, motivo da desilusão Em pensar que um dia seria feliz sem ti Foi condição perfeita pra transformação Eu me desfiz do meu orgulho, me achei seguro em tuas mãos No Senhor, encontro forças para prosseguir Me livrarei das minhas forças pra ver o teu agir Pois só tu sabes qual o melhor caminho a se seguir O caminho que me leva a se seguir No Senhor, encontro forças para prosseguir Me livrarei das minhas forças pra ver o teu agir Pois só tu sabes qual o melhor caminho a se seguir O caminho que me leva a ti